. 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 18 de março, eu saí aqui fora, não sei se dá pra escutar, porque tá meio baixo, mas tem hoje o dia do panelaço, das pessoas baterem panela contra o governo atual. Eu estava nesse mesmo lugar aqui, acho que foi 2014 ou 2016, não lembro agora, quando teve o golpe, que fizeram um panelaço contra a Dilma, presidente aí, tirada por uma tecnicalidade que logo em seguida foi aprovada, foi, ela tal da pedalada fiscal, de utilizar a verba de um, destinada a um fim para outro fim, mas não desviar pra si, desviar pra outro fim, coisa que se faz, sempre se fez antes, e continuou sendo feito logo em seguida que foi estabelecido como correto. Então, obviamente, que foi o que o Nolan Jones que falou de soft coup, né, golpe suave, que é a maneira que se faz o golpe utilizando o judiciário. Nós vimos isso assim, de frente, né, acontecendo, e de uma maneira assim, bem óbvia. Eu estava nesse mesmo lugar, tinham essas panelas batendo, só que na época era contra o governo. Um governo que, obviamente, teve erros como, e associações como todos os outros têm. Isso não é uma coisa que, que não se faz política sem fazer associação, mas que cometeu o pecado, o capital, de tentar transformar esse, essa grande colônia num país soberano, né. O pecado de ser patriota. Isso daqui é uma colônia e sempre será uma colônia. Não tem como deixar de ser, a menos que tenha uma, uma revolução, uma reviravolta brutal, né, no mundo. Talvez por causa desse coronavírus que está vindo aqui, que eu acho uma coisa interessantíssima. Eu estou, assim, com um prazer mórbido, né, como o que me deu assistindo Melancolia, aquele filme sensacional do Lars von Trier, né, dinamarquês, eu acho. Que eu não vou contar o filme porque tem um spoiler, se eu falar, mas, enfim, é um filme muito interessante. E me põe a pensar nesse que é um filme fatalista, uma coisa terrível que acontece e a gente, eu, pelo menos, depois disso fiquei torcendo porque aqui, que de fato acontecesse. e uma calamidade total, assim, né, um filme catástrofe como nenhum outro, nenhum outro filme catástrofe é tão catástrofe quanto esse. Enfim, foi muito legal. E me chama muita atenção, assim, como as pessoas são manipuláveis, né. Naquela vez tinha esse, tinha um prédio aqui atrás, esse prédio aqui, cheio de gente, batendo panela e tal, indignado. E dezenas de milhões de pessoas, mais de 50 milhões de pessoas, voltaram nessa estupidez, né, que está aí, obviamente marcada, obviamente corrupta, obviamente ligada ao crime organizado, da milícia e tudo, né, obviamente incompetente e dezenas de milhões de pessoas votaram, de pessoas próximas, né, que é uma coisa que, que foi a grande frustração, assim, pra mim. mais do que a existência de uma pessoa como essa, a existência de milhões que apoiaram. Cachimbo é uma coisa que não funciona pra você falar, se você fala, você apaga, ele apaga, o que é sensacional, né. E, mas, é, o que me coloca, assim, é, pra pensar muito é como essa manipulação, né, das pessoas por religiões organizadas e tudo, né, como eu já falei em alguns outros vídeos, né, os neopentecostais e organizações esportivas, como times de futebol e clubes e religiões, são todas máquinas de alienação, mas elas não funcionam sozinhas, né. Ninguém se, é, ninguém é alienado por isso, eles já são, né, são passivos, são apenas cooptados, angariados, organizados por essas pessoas, por esses, né, por esses grupos, então, nada de novo. Mas você vê um, um, uma, um governo desse, né, que, que foi eleito aí há, quanto? Um pouco mais de um ano, né, um ano e dois, um ano e três meses, e tá desgastado desse jeito, a ponto de ter panelar, se ter aí as mesmas pessoas que bateram panela pelo outro, pelo oposto disso, estarem agora batendo panela, é, é, pra, pra, pra chegar a esse ponto tem que ser muito ruim, tem que ser muito óbvio, tem que ser muito escancarado, né, como tem sido, pra, pra, pra carcomer as bases que estavam, é, que estavam segurando, né, que estavam apoiando em menos de, sei lá, em menos da metade do mandato. Enfim, uma tristeza, uma tristeza e também um prazer móbido de ver isso tudo acontecendo, né, especialmente esse vírus, né, que vem como uma, uma maneira de lembrar a necessidade de nós, é, nós cooperarmos em vez de competirmos, né, coisa que o neoliberalismo trouxe também, mas não é, o neoliberalismo é consequência, não é causa, é, dessa onda crescente que veio, né, com, com os avanços tecnológicos e opulência que nós vivemos até agora, né, que talvez esteja com os dias contados, a gente não sabe, né, ao mesmo tempo que ela cresceu ela é frágil, ela pode sumir a qualquer momento, de comida, de roupa, de acesso, de viagens, de tudo, né, coisa assim que, isso também trouxe um egoísmo muito grande, né, um individualismo, uma necessidade das pessoas competirem, e aquela, né, aquela, aquele mote do eu primeiro, né, eu em primeiro lugar, América em primeiro lugar, né, o Trump lá, aquele negócio, né, Estados Unidos em primeiro, mas, enfim, isso fomentou uma, uma competição, né, e um separatismo entre as pessoas, né, como se, uma vez que um indivíduo se sinta, um indivíduo tenha seu plano de saúde e um salário excelente, ele está isolado do resto, do resto que se dane, né, e a gente sabe que não é assim, né, nós respiramos o mesmo ar que outras pessoas respiram, né, quando alguém entra numa sala chupando uma bala de menta e você sente o cheiro da bala, da onde que está vindo aquele cheiro, né, você está respirando o ar que aquele cara respirou, né, você está respirando, está em contato, está imerso, né, num caldo de gente, e trocando informações em vários níveis sensoriais, né, olfativos, químicos, o que aquela pessoa está fazendo, que até te afeta diretamente, né, e essa ilusão tola de que nós estamos separados e se nós nos dermos bem o resto, o outro que se dane, vai estar tudo certo, a sociedade nunca, nunca dependeu tanto, né, nunca foi tão frágil, antes as pessoas viviam em comunidades e cada um tinha lá a sua pequena gleba de terra e plantava e tinha lá uns animais e tudo, era muito mais fácil se o vizinho morresse e o outro continuar bem, né, nós agora somos frágeis, né, da onde que vem a nossa alimentação, a nossa água, que a gente bebe, que a gente toma banho, que a gente utiliza, a eletricidade, está tudo conectado, qualquer coisa pode derrubar tudo isso daqui, castelo de cartas, pode cair a qualquer momento, né, e é isso que nós estamos presenciando, que esse coronavírus, essa epidemia, essa pandemia vem pra, não tô dizendo que seja, porque quem sou eu pra dizer porque ela veio, mas ela pelo menos me parece estar também cumprindo essa, essa, esse, esqueci a palavra aqui, cumprindo essa função de nos lembrar, né, do quanto nós dependemos uns dos outros, né, a gente esquece, né, a gente, da onde veio o nosso nome, quem deu o nosso nome, não foi você que se deu o nome, né, os seus documentos, os seus traços, até o timbre da voz, né, vem de seus pais, vem de alguém, os três jeitos, a linguagem, a língua que você fala, né, você não inventou, as roupas que você está vestindo, tudo tão conectado, está tão embrenhado, depois a gente cai nessa, nessa fantasia arrogante de que nós podemos, né, viver de uma maneira separada, por mais separada que você seja, você vai depender das pessoas, né, e agora, como nunca, então acho que tem uma, como se fala, né, uma benção escondida nessa epidemia, de nos lembrar da necessidade de cooperar e lembrar também as grandes aglomerações, né, os grandes aglomerados, que as grandes empresas, as grandes multinacionais são feitas de pessoas, são estruturas, são pluricelulares, né, como se fosse um ser unicelulário, multicelular, pluricelular, né, mas é feita de células também, como qualquer outra, são células altamente especializadas que estão, que fazem um organismo maior, né, e essas multinacionais, essas empresas que fazem o neoliberalismo acontecer, talvez, talvez, talvez mude um pouco a ética dessas, dessas empresas, né, com essa, com essas constatações, né, você vê um vírus que começou lá na China, se espalhou rapidamente por toda a Europa, né, a Europa, tá, muitos países com a fronteira fechada, pra não dizer todos, eu não sei, três dias atrás tinha uma manifestação desse governo, que os, os tolos que ainda seguem, foram, festejaram, sem máscara, sem nada, tal, três dias atrás, hoje, eu vejo o presidente com, e o ministro, o super ministro dele, da economia, os dois com máscara, né, ironicamente mascarados, uma boa ironia, na televisão, ao vivo, repensando tudo, vendo que não é assim, que a coisa é séria, três dias atrás, ele estava elogiando a manifestação, manifestação a favor de fechar o congresso, de fechar o STF, manifestação a favor de uma ditadura, e as pessoas compactuando com isso, e três dias depois, estão os dois lá de máscara, porque um outro ministro deles, já foi testado positivo com esse vírus, e eles tiveram todo, um excesso de contato com essa pessoa, que obviamente eles também podem estar infectados, mas, enfim, são ponderações aqui para a gente lembrar como as coisas mudam e mudam rápido, né, pode ser que daqui a poucas semanas tudo esteja fechado, né, shoppings, restaurantes, qualquer local de contato público, pode ser que faltem coisas, pode ser que faltem produtos de necessidade básica, pode ser que entre um colapso, dizem que ainda tem dois meses pela frente, assim, de, os cientistas falam, que é uma coisa interessante também, que os cientistas estavam bastante, assim, em descrédito, e subitamente, agora estão sendo, sendo escutados e perguntados, uma coisa, esse, essa pandemia trouxe, né, uma unificação de pensamento, né, eu estou vendo cada vez mais coesão, menos polaridade e mais coesão, todos largando essas TACAPs para tentar cooperar e tentar salvar o que pode, cada um a sua própria pele, né, eu espero que isso traga uma mudança de paradigma, porque, de um tempo para cá, eu tenho tido o asco da humanidade, a verdade é essa, sabe, falando em português, claro, entendi desprezo por essa civilização, essa maneira de agir, assim, os valores, os princípios, a cultura tem sido desagradável ao extremo, com poucas exceções, né, a maioria é vazio, né, então eu espero que, como já aconteceu muitas vezes na história da humanidade, uma crise costuma trazer consciência. Espero que isso aconteça o mais rápido possível. Fica aqui a minha divagação sobre o panelaço do dia 18 de março de 2020. Um abraço.